Somente uma motocicleta consegue acompanhar e prender um cidadão infrator que está conduzindo uma motocicleta. Então, esses alunos estão sendo capacitados e sairão daqui em condições de trabalhar utilizando a motocicleta como uma viatura. Nós estamos, então, agora indo em direção ao segundo distrito. Nós vamos saturar três bairros específicos. Nós vamos mostrar aquilo que a imprensa não mostra. Então, nós temos visto muito a imprensa mostrar tudo o que está acontecendo de mazela, todas as coisas ruins, mas deixa de mostrar aquilo que a polícia faz e a polícia tem trabalhado muito. De quê? Tráfico. Tráfico? Quanto tempo você puxou, Ana? Cadê? Passei quatro meses e pouco. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a ideia é fazer todo tipo de abordagem, principalmente naqueles locais onde a viatura não tem acesso. E dessa forma nós também podemos ir mais longe àquela população que muitas vezes não consegue ter um policiamento devido à viatura, que não consegue chegar até aquele determinado local. Nesse momento, fazer a nossa oração e vamos partir então para a nossa batalha. Tá ok? Quem é que vai puxar a oração? Eu puxo, comando. Vai puxar? Vamos lá então. Oração do Guerreiro Urbano. Senhor! Senhor! Tu que ordenaste ao Guerreiro Urbano! Tu que ordenaste ao Guerreiro Urbano! A nobreza da missão! A nobreza da missão! Através do desprendimento e obediência! Através do desprendimento e obediência! Da renúncia e paciência! Da renúncia e paciência! Do espírito de sacrifício e caridade! Do espírito de sacrifício e caridade! Mostra-nos hoje, Senhor! Mostra-nos hoje, Senhor! O caminho da razão! O caminho da razão! Procurando despertar em todos nós! Procurando despertar em todos nós! A verdadeira ação policial militar! A verdadeira ação policial militar! Enfrentada sempre! Enfrentada sempre! Com audácia e arrojo! Com audácia e arrojo! Com bril e denodo! Com bril e denodo! E com a raça que nos caracteriza! E com a raça que nos caracteriza! Que possamos sempre! Que possamos sempre! Defender os fracos e oprimidos! Defender os fracos e oprimidos! As convenções e a paz social! As convenções e a paz social! Força tática! Força tática! Nós vamos sair agora para os bairros periféricos! Vamos fazer uma saturação! A operação tem isso, esse horário! Não tem horário para terminar a operação! E a ideia é que nós possamos combater com a realidade como nós sempre temos feito! E aí nós queríamos pedir a toda a sociedade, a todo o povo acriano, para que acompanhe as ações da Polícia Militar pelo Facebook nos nossos sites! Tem a página da Polícia Militar no Facebook, para que você possa acompanhar aquilo que a Polícia Militar está fazendo! Tem a minha página, Coronel Ulisses, também no Facebook, para que você possa acompanhar aquilo que a Polícia Militar está executando em prol da sociedade! A página do nosso cinegrafista também, do Eduardo Haddad! E é importante porque nós vamos mostrar aquilo que a imprensa não mostra! Então nós temos visto muito a imprensa mostrar tudo o que está acontecendo de mazela, todas as coisas ruins! Mas deixa de mostrar aquilo que a Polícia faz! E a Polícia tem trabalhado muito! Tem dado sangue, tem dado suor, tem dado muito esforço no combate à criminalidade! E aqui você vai ver as verdadeiras ações da Polícia Militar! A maioria de nós estamos de folga, deveríamos estar descansando em casa, mas nós estamos nas ruas 24 horas todos os dias! O objetivo de mostrarmos isso para a sociedade é estabelecermos uma relação de comunicação direta com a sociedade! Porque nós estamos nas ruas prendendo, estamos salvando vidas, mas nem sempre a grande mídia mostra isso para a sociedade! E aí pessoas interessadas em criar o caos, pessoas envolvidas com o crime, elas fomentam informações que não são verdadeiras! E aí esse canal é uma forma da Polícia Militar se comunicar diretamente com a sociedade! Nós temos hoje as redes sociais da Polícia Militar, nós temos o Facebook, o Instagram do Coronel Ulisses, que é o nosso comandante, que tem feito essa comunicação, tem vídeos hoje com quase 700 mil visualizações! Isso mostra que a sociedade tem compreendido o nosso trabalho e tem apoiado o nosso trabalho! Então a gente pede para que a sociedade compreenda que nós estamos para servir e proteger, se sintam seguros porque nós estamos nas ruas para servir e proteger a sociedade! É importante a gente salientar aqui uma coisa, nós estamos fazendo esse treinamento com todos os policiais que estão em formação, esses policiais vão passar por esse treinamento exatamente para que no momento que eles passarem a pronto, nós possamos ter a criação de um batalhão de motopatrulhamento, um batalhão tático especializado em policiamento com motociclista! É importante a gente salientar aqui também aquela questão da física quântica! O que é aquela questão da física quântica? Quando você tem a mídia divulgando só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, o mal cresce! É natural que o mal vai crescer porque só está sendo divulgado coisa ruim! Então nós estamos aqui nas nossas páginas para divulgar as coisas boas! Porque cada prisão que nós fazemos, cada arma que é apreendida, cada droga que é retirada de circulação, cada bandido que nós tiramos também do seu da sociedade para ser preso, isso tem que ser mostrado até para tirar o incentivo do crime a continuar cometendo crime! E ainda temos que falar de outra situação, pedir o apoio dos nossos políticos, dos nossos deputados, dos nossos senadores, deputados federais, estaduais, para que destinem verbas para a segurança! Esse ano a bancada federal não destinou verba para a segurança, nós precisamos que vocês tenham esse olhar! E outra coisa, principalmente, nós temos que cobrar desses nossos políticos que são responsáveis para fazer as leis, para que eles façam leis que possam realmente não prejudicar a atividade da polícia, mas fazer com que a polícia possa trabalhar com segurança e protegendo a sociedade! Porque as leis que foram feitas, a exemplo da lei de abuso de autoridade, foi para prender e amarrar a polícia para fazer com que a polícia não trabalhe mais ou deixe de trabalhar! Por quê? Porque ela beneficia o bandido! Então as leis que beneficiam o bandido, elas soltam os bandidos mais rápido e a certeza da impunidade gera mais crime! Então nós temos que ter leis que façam com que os bandidos sejam punidos! E isso, ele vai deixar de cometer crime se ele tiver certeza que ele vai ser punido! Se ele tiver certeza que não vai acontecer nada, ele vai continuar cometendo crime! Então, tenha atenção no nosso trabalho, nas nossas páginas, acessem, porque ali você vai ter realmente a real sensação daquilo que a polícia está fazendo para a sociedade! Estamos juntos nessa luta! A nossa prioridade é a sua segurança, meu cidadão acriano! Grande abraço! Vamos para a luta! Nós estamos então agora indo em direção ao segundo distrito, nós vamos saturar três bairros específicos, né? O Recanto dos Buritins, Cidade do Povo, que inclusive nós estamos com essa localidade de Cidade do Povo fechada, com o patrulhamento lá de barreiras, e também o Bop já está saturando a área juntamente com o choque. E ainda temos a outra situação que é o Mal da Judia e alguns ramais ali que ficam próximo ao Rosa Linda. Música Tá certo, quem é que tem passagem aí? Os três aqui, cara. Os três tem passagem? São menores ou são maiores? São maiores. Vitor, todos os dois são menores? Sim, senhor. Os dois são menores de idade e tu é maior de idade. E as meninas? Ei, menina! Os menores estão acompanhando eles. Vocês são menores também? Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos, eu tenho 16. Onde é que vocês moram? Eu sou o São Paulo. Hã? São São Inês. Nós vêm deixar só um colega nosso aí. Tiveram algum problema na polícia, na justiça, alguma coisa? Quem é o condutor do veículo? O senhor é responsável por eles? Não, senhor. O senhor é o Uber. Ah, tá. Tu é o Uber? Sim, senhor. Tá, mas já verificaram aí também, né? Tá. Tá bom. É, senhor. E aí, chefe? Tudo bem aí? Tá tudo bem aí, pessoal? Tá, graças a Deus. Tá? Tá? Tá bom, a polícia tá aí pra proteger vocês mesmo, tá? A gente tá dando um... Nós estamos dando um gás aqui no bairro de vocês, viu? Às vezes acontece também. Tá bom? Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí